Será verdade, eterno Deus, Supremo, Rei dos altos céus, Definde o chão ao pecado, E como o Pai lhe tem amor, Meu Pai, abrigo eu possa achar, Em Ti alegre descansa, Pois meu Jesus em mim pensou, E meu pecado resgatou, Meu Pai, contenda a compaixão, Atende minha petição, Humil gesto, mastocendo, Me viva, aceitas meu louvor. Meu Pai, em Ti descansarei, Tu és meu Deus, meu grande Rei, Teu braço não pode afrouxar, Nem Teu constante amor falhar, Meu Pai, em tudo vou buscar, Fazer-me feio e Te agradar, Em toda minha amidez, Por verem meu leal amor, Meu Pai, ao mando paternal, Irei perante o tribunal, Não temerei condenação, Porque Jesus me dá perdão, Um dia, quando o céu chega, Melhor te poder enlouvar, Amar melhor, melhor fazer, Oh Pai de amor, Oh meu dever,